Transcrição e Legendas Pedro Negri O programa, talento e foco, revista Fó Show, Fó Cultura, hoje aqui com um grande artista nordestino, no mês junino, onde acontecem várias atividades juninas na capital Alencarina, não só também aqui em todo lugar do mundo, mas nós temos um tradicional que está no Ceará, calma lá no Ceará? Ceará, estou morando aqui, morei em Brasília, mas atualmente estou morando em Fortaleza. Agora sua família vem de mais longe ainda? Vem do Ipu, né? Que não é tão longe, mas se fosse tão longe, a Indiracema não ia tomar banho na bica do Ipu? O que? A Indiracema, né? Ai, tem essa história? Ah, vai ter que contar Fó Cultura no ar! Diga, conte, a Indiracema... Rapaz, ela tomava banho... Ela ia andando, as pernas eram bastante compridas, né? E ela gostava muito do Guerreiro Dono, às vezes iam os dois juntos. Ela tomava banho na bica do Ipu e vinha enxugar os cabelos, 300 quilômetros depois, aqui na Praia de Iracema. Rapaz, era uma Índia que ela vivia, que Índia arretada, vivia úmida, né? É, 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 sentada. O cabelo molhado de lá pra cá, ela vinha só balançando. Ela não vinha com uma quartinha na cabeça, não, nem derramando de vez em quando, não, rapaz? Porque a mulher era ligeira, era ligeira. Pense numa mulher ligeira, 300 quilômetros, ligeira, não dá nem tempo de enxugar o cabelo. Tem aquela langa ligeira? Tem a Índia ligeira, assim. É, então isso quer dizer que a Indiracema, ela soava muito também durante o percurso, que era rápido, né? Suava, mas ela molhava. Só deixava pra enxugar aqui? Na Praia de Iracema. Da cultura, da nossa lenda nordestina, que a Indiracema todos nós sabemos que é um ícone, é um representante da nossa terra, do início da nossa formação de indígena, que nós somos mais indígenas que qualquer outra coisa. Nossa mistura é indígena, né? Aliás, José de Alencar traçou tudo isso com uma perfeição, né? Nosso grande escritor, escritor cearense, também como Raquel de Queiroz foi a minha escritora, mas José de Alencar foi um político, foi um senador, foi um grande escritor, que trouxe uma contribuição muito grande para a literatura nacional e até mundial. É, isso é uma verdade. Por isso até o nosso grande teatro, José de Alencar, em homenagem a ele. Eu gostaria, se você me falasse, lá dessa sua terra, quando você veio pra cá, como é que foi essa largada de lá, no êxodo, foi com a família, foi sozinho? Não, aí você termina a oitava série, naquele tempo, né? Aí você pega o trem pra captar. Então eu apenas voei de lá pra cá, né? Certo. E vim pra cumprir meus estudos aqui, terminei direito, me formei, sou advogado. E desde lá, que a gente já pegava no violão, que a gente tinha aquela formação das rádios, da região, que tocava, inclusive, muito Luiz Gonzaga, né? E vim pra cá e me trouxei com a música, no meio dessa rapaziada, entendeu? Gente, a música é uma coisa sublime, não importa a profissão que você tenha. Quando você se engabela, se enrosca com ela, a vontade é tamanha de continuar dentro dela, que ela se transforma na sua diversão. E se é uma diversão, eu sempre digo, a música é uma diversão remunerada pra quem trabalha com ela. É verdade. Aí, Kekê, nessa história toda, eu gravei o primeiro disco, eu vou completar 30 anos do primeiro disco, agora em 2013. Gravou o primeiro disco há 30 anos atrás. Aonde foi que você gravou? Gravei num estúdio na Senador Pompeu, do Paulo Guedes, e feito pela gravadora, antiga gravadora Rosenblitz, de Recife. Nossa! Naquele tempo, os artistas do Nordeste gravavam lá na Rosenblitz. Hoje não existe mais. Depois, gravei um disco independente, em 89, passei seis anos sem gravar. Gravei em 92, pela Continental do Brasil, naquela época, no Gaúcho da Fronteira, lá do Rio Grande do Sul, eu representando o Ceará, o irmão Dossumar Monteiro, de Pernambuco, que era cearense, mas morava lá, e também a banda Carrapista de Manaus, que entrou nesse projeto regional da Continental. Coisa linda, velho! Conta, conta, conta! Aí nós gravamos a música, a música que eu gravei, porque essa gravadora fez muito sucesso, e dizia... Quem nunca viu vaquejada, nas terras do Ceará, quando tiver bom inverno, dê um passeio por lá, pra conhecer os vaqueiros das bandas do Cixadá. Ah, e era da Galinha Chocas! Mora da Nova, até Russas, visite Jaguaruana, dê um pulinho em Moeiro, terra de gente bacana, vê vaqueiro pegar bravo, fazer verso e beber cana. Rapaz, isso é lindo, é um hino! Depois desse sucesso, é um sucesso bem regional, bem gostoso, bem da terra. Isso era na época da fita cassete, entendeu? Então eu fui fazer um show, naquele tempo a gente tava lotando as vaquejadas, clubes, eu fui fazer um show, essa música me deu tanto prazer, que eu tinha... Quando eu desci do clube, que era um palco alto, e o cidadão com a família todinha pediu pra beijar minha mão, Rapaz, eu não sou viado não, mas eu quero dar um beijo na sua mão, que eu sou louco por essa música, botei ela do lado da fita cassete, mandei virar, botei todinha a fita cassete do outro lado só com ela. Pra poder ele curtir um atrás da outra na época, até rodar os 30 minutos do lado, mais 30 minutos do outro. Até porque, até porque... É o fã, é o fã. É o fã, e até porque a música falava em 42 regiões e na cidade deles, que era morada nova. Tava inclusa lá. Tá entendendo? Então ele disse, rapaz, eu vejo tanta porcaria por aí, sabe? Quando eu vejo um negócio desse aqui, bateu bem na minha rádio roda. É, de raiz, né? Falar da cultura, da pessoa, do ser humano, do valor que o ser humano tem, porque você sabe que o mundo capitalista e monetário, esse mundo todo... Destrói muito os sentimentos culturais. Por isso, você sabe muito bem que quando você para, como por exemplo, durante esse tempo que você ingressou na música, que sentiu essas emoções, você começa a lembrar. E a advocacia, como é que ficou nesse percurso? Aí eu deixei de lado, só voltei em 98. Passou um tempo. Passei um tempo, experimentando, aí comecei de 98 pra cá, fui fazendo a advocacia e tal, e música e tal, veio que tinha que dar uma parada. Aí eu fui, me joguei de corpo e alma na advocacia, passei 12 anos, correto? Quando foi de 2007 pra cá, eu comecei a sentir muita saudade nessa cidade. Seira musical. Seira musical. Rapaz, aí eu voltei, gravei um CD, gravei um DVD, e agora, esse ano passado, agora, esse ano, gravei um disco com 18 músicas que Liz Gonzaga gravou, entendeu? E aí sim, aí vieram os shows, eu me encontrei com as raízes da música nordestina, as rérolas, me reencontrei, as pérolas da música nordestina, tudo autorizada, gravei um disco pela gravadora, tudo bacana, tudo divulgado, tranquilo, isso aí me deu muita satisfação e shows. Eu faço amanhã o Lunáutico, o São João dos Advogados, faço sábado numa festa particular da Madureira Galvani, eu faço domingo uma convenção em Pentecostes, dia 25, de junho, eu faço a festa do São João da SDA, Secretaria de Desenvolvimento, dia 28 eu faço o Pirambu, o festeiro, dia 29 eu faço o São Pedro do Náutico, e faço também a inauguração de um equipamento pra idosos em Maracanãú, dia 3 eu faço a Expo Norte em Sobral, dia 7 eu faço o Baturité, dia 8 eu faço a abertura da exposição do Crato, e assim por diante, pelo amor de Deus. Ei, e ainda tem gurizada de banda que chega, nem se olhar aqui um número pra contato, e o que vai ter numa festa, não sei, vamos dançar e cantar. E ninguém sabe nem três dias depois da agenda. Você vê a agenda dessa criança, essa criança gosta de música. Ainda mais quando a pessoa tem uma profissão, e que a pessoa corre pro lado da música, essa profissão fica tão intensa pra gente, que eu também tenho, eu tive a minha profissão, eu fui professor, e parei por causa que eu não conseguia ficar naquilo, de querer ensinar quem não queria aprender, alguns querem, outros não, é tão ruim. E a música não, tu vai pra onde for, gostou, gostou, não gostou, tchau, PT, tem outro gostão ali na frente. E você tinha a coceira da comunicação, você gostava da comunicação, e você faz bem, faz diferente, eu tenho visto seus vídeos na internet, acompanhar. Essa outra vez tava meio apegado no meu corrido, hoje também, porque ele veio se apresentar aqui no programa da TV Viagem, eu tava aqui tentando pegar umas filmagens, mas é porque não é permitido, lá dentro do estúdio. Teu papo amarelo, nunca respeitei do elo, fui cangaceiro, fui rei. Programa Talento em Foco Yo Web Video Program, from Brazil to the Universe Programa Talento em Foco